Vamos lá! Eles correm, voam alto, que valentes eles são Um herói, um amigão Pra ele não tem não É esperto e carinhosa Vigiando lá de cima, lá do céu Na hora certa, eu garanto Robocapoli Está vindo e vai salvar o dia Você precisa ver Um amigo até o fim Robocapoli Não duvide, grite assim Robocapoli Equipe de resgate, Jim falando Jim, tem um problema na praça da prefeitura Um incêndio Incêndio? Na... Onde ele disse que tinha fogo mesmo? Tenho certeza que ele disse que era na praça Ei, vocês acham que o Rody mentiu? Isso é divertido Rody, o que aconteceu? É horrível! Um acidente, o Sr. Wheeler, cauda a ponte do riacho, está ferido Ah, o que? O Sr. Wheeler? Minnie, depois eu conto a sua história, tá bom? Espera, vovô, eu também vou Esse Rody é um mentiroso Eu andei mais do que pensei Acho que preciso de uma carga Posto de recarga, lá vou eu Não é o Sr. Ruper? Acho que vou me divertir com ele Qual é o problema, hein? Tem algo errado quando tento virar Está esquisito Sr. Ruper! Socorro! Eu não consigo parar! Rody! Estão indo! O que ele tem? Sr. Ruper! Sr. Ruper, sai daí logo! A caixa d'água está caindo! Caindo! Eu não consigo! Minhas rodas não se mexem! Rody, por favor, chame a equipe de resgate depressa! Equipe de resgate? Ah, tá bom Onde? Vamos de pressa! Está ali! Ai, não! Preciso de carga! Esqueci que minha bateria acabou! Alguém me ajuda! Alguém! Por favor, socorro! Alguém me ajuda! Por favor! Ei, vovô! O senhor está ouvindo isso? Sim, eu ouvi! Vamos ver o que é! E vamos de pressa! Mini! Mini! Sr. Must, aqui! Rody? É um trote de novo! Mini! Preciso da sua ajuda! O Sr. Ruper está numa encrenca! Olha, se não chamarmos a equipe de resgate agora, a caixa d'água vai cair em cima da cabeça do Sr. Ruper! E por que você mesmo não avisa? Eu fiquei sem eletricidade! Eu não consigo me mexer! É sério! Acha mesmo que vamos cair nessa? Vem, vovô! Vamos embora! Mas é verdade! Dessa vez é! Sr. Must, tem que acreditar em mim! O Sr. Ruper está com problema! É verdade! Eu juro! Tem que acreditar em mim! Ele está ali! Por favor! Por favor! Eli! Por favor, prenda a caixa d'água depressa! Pode deixar! Vamos descer lá e tirar o Sr. Ruper! Vamos! Chegamos! Roy! Eu não sei por que as rodas tão giram! Fique calmo, Ruper! Nós viemos ajudar você! Está pronta? Estou pronta! Eu também! Quando chegar no 3! 1, 2, 3! Uma vez! Então, vamos só! Cai! O quê? Você pediu ajuda e era mentira? Sim! Ufa! Que alívio! Do jeito que você estava, eu achei que tivesse um problemão! Me desculpe mesmo! Eu não pensei que fosse acabar assim! Eu não queria que você ficasse em perigo! Eu não queria que você ficasse em perigo! Rody! Rody! Bem-vindos! E aí? Vocês estão prontos? Nós vamos mesmo até lá? Claro que vamos! Você deve estar com medinho, né? Eu não estou com medo! Legal! Então você vai na frente! É o único jeito de mostrar que não é medroso! Rody! Você já está provocando! Não tem problema! Eu vou na frente, mas vocês precisam prometer que ficaremos juntos, tudo bem? Prometemos! Eu sou o carro mais valente de toda a cidade! Fantasma eu não tenho! Rody! Será que não é o fantasma? Foi só um pedaço de papel, seu medroso! Rody! Eu acho melhor a gente voltar! Não tem fantasmas aqui! Outra medrosa! Voltem para suas casas! Eu vou sozinho! Ah, é? Acha que devemos deixá-lo ir sozinho? É problema dele! Eu queria que ele aprendesse uma lição! Isso foi o Rody? Rody! 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 Cadê você? Eu estou aqui! Eu estou aqui! O que foi que aconteceu? Para de rir de mim! Eu acabei de ver um fantasma horrível! Fantasma? Onde? Mas não tem nada aqui! Tem certeza que viu mesmo? Mas ele estava... Estava aí agora mesmo! E você se escondeu e ficou preso aí? Eu adorei! Vocês precisam me tirar daqui! Eu estou muito entalado! Aguenta aí! Eu e o Benny vamos ver se achamos alguém para ajudar! Vamos? Sim, vamos! Esperem! Eu vou sentir muito medo aqui sozinho! O que vamos fazer? Eu vou procurar ajuda sozinho! Sozinho? O fantasma vai comer o Rody se nós o abandonarmos aqui! Mas e se o fantasma comer você? Pode deixar! Eu corro mais do que ele! Ei! Eli! Nós estamos chegando na floresta! Por favor, fale sua localização. Tá bom. Ele tá ali. Vamos depressa. Eles vão tirá-lo daí? Vão sim. Fiquem tranquilos. Eles chegaram! Crianças, vocês estão bem? Todos estão bem. Menos o Road. Nossa, é apertado aí. Road, vamos tirá-lo daí. Tá pronto? Eu tô vivo! Tô vivo! Vocês tiveram muita sorte. Agora já sabem que vir à floresta à noite pode ser muito perigoso. Ele tem razão. Tudo fica diferente quando escurece e é fácil se perder. E também podem encontrar um animal selvagem. Agora sabemos. Tudo isso foi minha culpa. Eu chamei Benny de Medroso e fiz ele vir. Medroso? Você não sabe como Benny foi corajoso. Não, foi. Não, foi. Vamos lá! Nos preparar pra conhecer RoboCaboli. Sempre ali pra ajudar todo mundo que precisar. O seu time é demais. RoboCaboli. Eles correm, voam alto. Que valentes eles são. Poli! Um herói, um amigão. Roy! Pra ele não tem não. Amber! É esperto e carinhosa. Andy! Vigiando lá de cima, lá do céu. Na hora certa. Eu garanto, RoboCaboli. Está vindo e vai salvar o dia. Você precisa ver um amigo até o fim. RoboCaboli. Não duvide, grite assim. RoboCaboli. Não duvide, grite assim. 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 Não duvide, grite assim.